O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta quinta-feira que não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo sua missão por interesses políticos. A fala do ministro se relaciona com dois projetos que foram aceitos nesta quarta-feira pela CCJ da Câmara e que tem o objetivo de limitar os poderes da Corte Máxima Brasileira. Os textos ainda serão discutidos em comissão especial e precisam passar pelo plenário para serem aprovados. De acordo com o presidente do STF, a instituição é passível de erros, críticas e medidas de aprimoramento, mas o órgão cumpriu seu papel e serviu bem ao país desde a promulgação da Constituição. As duas propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara versam sobre a limitação de decisões monocráticas da Corte, ou seja, aquelas tomadas apenas por um magistrado, e também pela autorização do Congresso Nacional para a suspensão de decisões do STF. As propostas compõem um pacote encampado pelos membros da oposição de projetos de afronta ao funcionamento do Supremo. Para mais notícias, acesse o canal do Povo, inscreva-se e deixe seu like.